Música Olá, tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou reformar a cama do meu cachorro apesar de ter um gato aqui em cima, né? eu coloquei a caminha aqui em cima da mesa pra gravar o vídeo e meu gato resolveu deitar aqui, então eu deixei, né? o filho mais velho ele é ciumento, ele quis aparecer de alguma forma então eu vou reformar essa cama aqui essa cama eu comprei na 25 de março, faz um tempo foi no camelô mesmo, aqueles camelôs que ficam ali na rua da 25 de março faz acho que uns dois anos já que o Neneko tem essa cama e ele agora fica cavando a cama, por isso que tá toda rasgada, né? esse material, ele é um nylon bem fininho, assim então de todo modo ia rasgar mesmo, não é um material muito bom mas a estrutura da cama em cima é muito boa aqui ela é cheia de zíperes, assim, pra gente tirar os enchimentos, né? pra poder lavar ela tem vários, vários zíperes aqui tá tudo rasgado também porque esse material aqui é tipo de um plástico eu não sei exatamente o nome desse material mas ele acaba rasgando e ele adora dormir nessa cama toda noite ele dorme nessa cama então eu pensei, né? é melhor reformar ela do que comprar outra, né? já tem o cheirinho dele, ele gosta dessa cama então eu vou reformar porque ela tá numa situação crítica aqui onde o Titi tá, dá licença, Titi tá saindo tudo entre os enchimentos, ó saindo tudo entre os enchimentos que ele fica tirando com a boca então é melhor reformar do que ele engolir isso, passar mal, né? então eu vou reformar aqui vou mostrar pra vocês como eu vou fazer eu vou usar aqui uns tecidos que eu separei eu vou usar aqui o tecido tricoline, esse daqui eu achei bonitinho essa estampa, né? tem cachorrinho, tem até um nelequinho aqui, ó, que bonitinho não sei se vai aparecer que eu deixei a câmera bem longe mesmo pra enquadrar aqui a caminha então eu vou usar esse tecido tricoline pra fazer a parte de cima a parte de baixo, eu vou usar esse jeans aqui que eu tenho aqui em casa ele tá todo amassado assim porque eu já lavei ele e coloquei fixador, né? porque como é jeans ainda mais essa cor escura, né? acaba saindo tinta então ele já tá lavado com fixador pra eu usar aqui na cama eu trouxe dois pedaços porque eu acho que eu vou fazer duas capinhas, né? vou fazer duas capas aqui uma com microfibra que eu não trouxe aqui mas eu vou mostrar aqui no vídeo também pros dias frios, né? pra ficar mais quentinho e uma assim com tricoline ele tem uma outra caminha que é de tricoline também ele cava também não tem problema como é um tecido mais grosso, né? um tecido melhor que esse de nylon, né? não tem problema de rasgar então eu vou usar esse tricoline que ele é bem grosso, né? ele é uma cor escura então ele tem bastante tinta na composição então acaba engrossando mais o tecido então acho que vai ser bom, né? pra caso ele queira cavar a caminha não vai ter problema de rasgar e eu vou usar um zíper aqui também um zíper número 5 eu vou usar esse retalho aqui de zíper que eu comprei esse zíper aqui ele veio todo manchado eu não sei se vai aparecer mas ele tá todo manchado e não dava pra usar nas minhas peças mas eu não joguei fora, né? acabei guardando pra usar nesse tipo de projeto, né? então eu vou usar aqui um zíper então eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou medir como eu vou costurar e tal vou mostrar tudo aqui pra vocês o passo a passo também ai, vamos sair, Titi vamos sair, Titi tem que sair eu tenho que gravar o vídeo eu vou começar medindo aqui a caminha então eu trouxe a fita métrica a papel e caneta pra fazer as anotações eu vou medir aqui a lateral aqui na lateral tem 93 mais ou menos mas como tem o enchimento e a margem de costura eu vou colocar uns 5 centímetros a mais então 93 eu vou colocar 98 de largura se ficar grande depois eu diminuo ali na máquina, né? então eu vou colocar 98 centímetros de largura e de altura, deixa eu ver aqui eu vou colocar vou fazer a mesma coisa, né? medir 5 centímetros a mais aqui tem 65 então 65 mais 5 dá 70, né? 70 centímetros de altura então essa é a medida que eu vou cortar ali no tricoline e também no tecido jeans aqui no zíper eu vou medir depois, né? depois que eu medir aqui o tecido eu corto aqui no zíper também então pra essa medida aqui eu coloquei 5 centímetros de margem de costura e a margem aqui também do enchimento eu vou começar cortando aqui o tricoline como é um tamanho grande eu vou cortar aqui no meio então eu vou dobrar aqui o tecido no meio então 98 de largura por 70 de altura então eu vou cortar aqui primeiro a largura quanto que é 98 dividido por 2? Alexa, 98 dividido por 2 98 dividido por 2 é igual a 49 então eu vou cortar aqui 49 deixa eu medir aqui falta bastante aí deixa eu ajeitar aqui 49 e aqui de altura 70, né? então 70 aqui de altura cortei aqui a parte de cima do tecido aqui na parte da lateral não cortei a orelha porque essa caminha eu vou usar aqui em casa não vai ter problema mas se você for fazer um trabalho que seja pra vender e tal é interessante você cortar aqui a orelha pra ela não aparecer no projeto, né? não aparecer na peça final mas como é uma peça aqui pra mim mesma pra aproveitar o máximo do tecido eu cortei aqui utilizando a orelha então eu cortei aqui o tecido tricoline vou cortar também aqui o tecido jeans também não sei se vai dar o tamanho certinho mas se não der eu tenho mais desse tecido eu vou lá pegar cortei aqui a microfibra do cobertor também sobrou bastante vou fazer uma barradinha depois pra ele continuar usando o cobertor, né? então eu cortei aqui uma parte do tecido tricoline uma parte da microfibra a microfibra solta bastante fiozinho então eu vou trabalhar com bastante cuidado pra não sujar tudo aqui o ateliê, né? e cortei também duas partes aqui do tecido jeans um pra cada capinha, né? vou fazer duas capinhas pra fazer a outra capinha aqui de microfibra eu vou usar aqui também o zíper esse zíper eu comprei pela internet ele veio todo manchado, ó aquele marinho, né? dava até pra utilizar, né? mas esse daqui tá todo manchado eu fico me perguntando como que uma pessoa vende um negócio desse e envia pro cliente, né? todo manchado, ó, inteirinho então quando eu recebi, né? já resolvi o problema me estornaram dinheiro e tal mas mesmo assim, né? é consciência do vendedor tem que tomar cuidado quando compra pela internet, né? mas já me estornaram dinheiro e eu fiquei com dó de jogar fora esse zíper aqui eu fiquei pensando ah, um dia eu uso pra fazer alguma coisa aqui de casa então eu vou usar aqui um pedaço pra fazer aqui a caminha dele, né? a capinha da caminha dele vou usar esse zíper aqui manchado não vai ter problema, né? vai ficar aqui na caminha não vai ter problema então vamos lá pra máquina costurar tudo isso que eu já tô super ansiosa gente, o que tá acontecendo aqui? meu Deus sai daqui, menino só porque eu liberei o ateliê pra você hoje você tá todo aparecido, né? eu vou começar costurando aqui o zíper no tecido tricoline então eu vou pegar a parte a lateral que vai ficar ali em cima na parte de cima da caminha vou colocar direito do zíper com o direito do tecido direito com direito e vou passar uma costura aqui em toda essa parte vou cortar aqui agora o excesso do zíper vou deixar aqui uns dois dedos mais ou menos pra ficar mais fácil de colocar o cursor depois então eu cortei aqui o excesso do zíper agora eu vou costurar aqui o outro lado do tecido jeans então eu vou puxar aqui o zíper pra cima, né? puxo aqui tudo pra cima e vou colocar aqui o tecido jeans aqui em cima então eu vou colocar direito com direito direito com direito aqui e vou passar uma costura também vou passar a costura aqui do lado do outro lado pra ficar mais fácil então alinho aqui tudo certinho puxo bem essa parte pra baixo, né? pra não enroscar aqui alinho aqui tudo certinho e vou passar uma costura reta aqui também costurei aqui o outro lado do zíper também agora eu preciso dar um acabamento nessa parte aqui do zíper pra não ficar desfiando então eu vou lá pra minha máquina doméstica passar o ponto zigue-zague eu não tenho máquina overlock então eu vou fazer esse acabamento usando a minha máquina doméstica eu vou regular aqui o ponto pro número 03 que é o ponto de zigue-zague então eu vou colocar aqui 03 esse 5 é a grossura do ponto então eu vou manter 5 porque eu quero que ele fique mais grossinho pra o acabamento ficar mais legal e esse 2 aqui é a distância entre os pontos então eu vou abaixar aqui pro número 1 porque eu quero que os pontos fiquem bem juntinhos e o acabamento fique bem legal vou usar também o calcador esse calcador aqui que é de acabamento pra ponto zigue-zague ele tem essa parte pretinha aqui que levanta o tecido e aqui dentro tem um pino aqui atrás dá pra ver melhor tem um pininho que ele vai enrolar o tecido pra dentro então o acabamento vai ficar bem melhor tava gravando um vídeo lá pro meu Instagram quem quiser me acompanhar vou deixar o arroba aqui também e nesse vídeo eu mostrei lá eu fiz um exemplo usando o ponto zigue-zague com o calcador de costura reta esse calcador aqui que é o calcador comum pra costura reta e o ponto zigue-zague não fica muito bonito fica todo desfiado não fica muito legal e aqui eu fiz outro exemplo usando esse calcador que eu acabei de falar de acabamento com ponto zigue-zague e aqui fica bem mais bonito ele dá uma dobradinha claro que não fica perfeito como uma máquina de overlock mas como não tem a máquina overlock eu me viro bem com esse calcador e o ponto zigue-zague ele dá aqui uma enroladinha no tecido e fica bem mais bonito eu fiz com uma linha verde aqui pra destacar bem mostrar bem no vídeo então eu me viro bem assim com esse calcador eu ponto zigue-zague enquanto eu não adquiro uma máquina de overlock muita gente tem a máquina doméstica comum então dá pra se virar super bem então eu vou fazer esse acabamento lá na parte do zíper máquina regulada pro ponto zigue-zague também já coloquei aqui o calcador vou passar uma costura em toda essa parte aqui da parte do tecido do jeans e também aqui na parte do tricoline também então eu vou passar uma costura de zigue-zague aqui pra dar o acabamento e aqui também passei aqui o zigue-zague em toda essa parte o lado do avesso ficou assim ficou bem legal, né? agora eu vou colocar o cursor aqui no zíper então eu vou abrir aqui um pedacinho vou cortar aqui um pedacinho nos dentinhos do zíper corto aqui encaixo o cursor do zíper essa parte maior do cursor eu encaixo aqui subo um pouquinho encaixo o outro lado seguro os dois e puxo pra cima eu vou deixar ele aqui no meio do da peça, né? pra não atrapalhar agora eu vou colocar direito do tricoline direito do tecido com direito aqui do jeans direito com direito deixa eu ajeitar aqui certinho e vou passar uma costura em toda a volta fechando essa peça então eu vou começar aqui da parte do zíper do retrocesso, né? e vou passar uma costura em toda essa parte aqui aí quando eu chegar aqui no final eu coloco a agulha a fim com a agulha lá dentro giro aqui a peça e continuo costurando então eu vou costurar a parte do fundo também alinho aqui certinho, né? e até chegar aqui do outro lado aqui do zíper então eu vou passar essa costura é a costura reta com a distância de um pé de máquina costurei aqui toda a volta e agora eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui no zíper eu vou fazer aqui toda a volta como é uma peça que eu vou lavar bastante, né? pra não desfiar não ter nenhum problema vou passar esse acabamento aqui em toda a volta passei o zigue-zague aqui em toda a volta agora é só desvirar aqui pelo zíper então só pôr o dedo aqui e desvirar desvirei a capa ficou desse jeitinho assim ficou bem grandona acho que vai dar certinho vai ficar bem legal eu já fiz a outra capa aqui usando a microfibra deixa eu pegar ela aqui já coloquei a caminha aqui dentro ficou bem quentinha agora pro inverno vai ficar bem legal pra ele dormir e ele pode cavar à vontade que a capinha não vai sair aqui atrás eu coloquei o jeans ficou bem legal agora eu vou tirar essa capinha daqui e vou colocar essa aqui de tricoline também que eu acho que é mais bonitinha então eu vou tirar ela aqui e já colocar a outra e mostro com ele aqui deitadinho pra vocês verem como vai ficar também menéco o que que tá acontecendo? ó gente a capinha ficou pronta ficou bem legal bem bonitinha ele tá gostando aí eu fiz uma bandana também pra combinar trouxe ele pra dentro porque ele não tava querendo ficar aqui no vídeo então eu fiz uma bandana aqui só pra fazer uma graça aqui pro vídeo também ó que bonitinho ficou ele não gosta muito de bandana mas eu fiz pra fazer uma graça aí se vocês quiserem o passo a passo da bandana também é só deixar aqui nos comentários então é isso eu espero muito que tenham gostado desse vídeo se gostou não esquece de deixar o gostei se inscrever aqui no meu canal pra apoiar meu trabalho me acompanha lá no instagram também que eu tô sempre por lá mostrando minhas costurinhas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau nenéco fala tchau nenéco tchau e a bolinha do nenéco cadê? tchau 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 tchau